Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeozinho de hoje que eu trouxe pra vocês é de como você dá uma organizada no orçamento de casa, tá bom? Pra você não se perder, não ficar devendo ninguém, ter suas coisinhas em dia, tudo organizado É mesmo, é? Antes de tudo, quero deixar bem claro que eu não sou nenhuma administradora, não sou economista, não sou empresária ainda, quem sabe? Eu tô passada, chocada Tá bom dia, né? Mas é como eu tenho feito aqui na minha casa já há alguns anos e tem dado certo, tá bom? De um jeito bem prático Eu tô fazendo esse vídeo porque eu já tive amigas, já tive pessoas próximas que estavam tendo dificuldade com organizar as finanças de casa E assim, eu sempre explicando como eu faço e que tem dado certo pra mim, tá bom? Não me critiquem se tiver alguma coisa errada, mas como eu disse, eu não sou nenhuma especialista Mas é algo básico que eu faço aqui na minha casa que tá dando certo, tá dando legal E eu quero compartilhar com vocês Compartilhar pra vocês, compartilhar com vocês Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo Se vocês gostam de vídeo de dicas de casa, de economia doméstica, dessas coisas Vocês me falam aqui nos comentários Porque aí eu vou saber o público que eu tô atingindo Vou saber o tipo de conteúdo que vocês gostam, que eu trago aqui pra o canal E pra fazer isso, gente, o que você tem que ter? A sua canetinha básica, tá bom? Um caderno de sua preferência, um caderno, um azuinho, o que você tiver E você vai deixar reservadinho diretamente só pra os seus orçamentos, tá bom? Então eu vou abrir aqui o papel Eu vou colocar a câmera focada no caderno e vou dizendo pra vocês como é que funciona E se vocês já fizerem assim na casa de vocês, me conta também aqui nos comentários Qual é a dica que vocês também podem deixar, tá bom? Que aí a gente compartilha, né? O que é bom a gente compartilha Ensina, mostra como é que funciona Vou puxar o celular aqui pra mais próximo Então, gente, tá aqui o caderninho, tá bom? Deixa eu tirar essas coisas O caderno que eu uso não é esse, é outro Mas vamos começar pelo 2021 Vamos botar aqui, ó, janeiro Janeiro de 2021 Aqui, janeiro de 2021 Prontinho, vamos começar O que é que acontece, gente? Todo mundo, eu acredito assim, tem dois tipos de custos Que são os custos fixos e os custos que ficam variando Os custos fixos que você pode colocar vai ser os primeiros da sua listinha No caso, se você pagar aluguel São coisas que todo mês tem Se você pagar aluguel O aluguel, a água, a luz, internet, feira, escola de filho Tudo que todo mês tem certinho São as primeiras coisinhas da lista que você vai colocar, tá bom? Eu como sou cristã, a primeira coisinha da minha lista que eu coloco é o meu dízimo, tá bom? Mas, se você for de outra religião ou tiver algum outro tipo de costume Fica aí a seu critério Então, eu vou anotando Eu coloquei aqui, ó, dízimo Energia Água Internet Por exemplo, tá? Um exemplo, Netflix Escola Escola das crianças Um exemplo, tá, gente? Isso aqui é só uma ideia E cadê feira E aí segue Aí, por exemplo, você coloca O que é que você... Esse aqui, no caso, são os custos fixos Que é o que eu tenho todo mês Que eu sempre dou o dízimo Sempre Tem a conta de energia, conta de água, internet Se você tiver aluguel Põe o aluguel aqui também, tá bom? E vamos agora pra custos variáveis Esses custos variáveis, gente Que é da economia de casa, tá bom? Novamente, eu não sou economista Como funciona São os custos que são alternativos Cartão, lanche, um restaurante Um combustível Alguma coisa que você utilizou Um Uber, tá? Ah, uma coisa que eu quero deixar aqui bem clara pra vocês Gente, muito cuidado com o cartão de crédito Pra você não entrar numa bola de neve Porque é aquilo Se você sabe que você gastou cem reais no cartão de crédito Você gastou quanto? Cem reais, meu bem Então chega a conta com aquele pagamento mínimo Aí chega lá com um exemplo, tá? Dezenove e pouco Aí você paga o mínimo, meu anjo Você sabe que você gastou cem Então pague cem Porque senão a diferença é entrar no próximo mês Com juros e você entra numa bola de neve E dá tudo errado Então eu vou mostrar aqui Como é que funciona a questão de cartão de crédito, tá bom? Aí vamos supor que você comprou um celular no seu cartão Aí o celular foi mil reais Eu vou botar aqui, ó Celular No cartão Dividi o meu celular em dez vezes Pronto Dividi o celular em dez vezes de cem reais Ah, como é que eu vou me organizar, Sara? Então a gente vai colocar aqui, ó Celular, assim, o cartão Né? O celular no cartão Bota em uma letra mais legiva Mas aqui eu entendo Dividi em dez vezes o primeiro pagamento Vem mês que vem Não, já vem agora, um exemplo Comprei em dezembro Pra poder pagar agora já em janeiro Então vai ser um De dez E todos os meses, gente Vocês vão repetindo essa listinha Folha após folha Por isso que é interessante Ter um caderno só pra isso Porque quando for no próximo mês A gente vai colocar dois De dez E assim segue Um restaurante Qualquer coisa que você Comprou no seu cartão Tudo Crédito no celular Um lanche Um restaurante Tudo, 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 tudo Anota Tudo você passa limpo Você vai colocar do lado de cá O valor, né? O preço de cada coisinha Que você vai pagar E vai somar Pra você saber a média Do que você tá gastando Aí tipo, por exemplo Eu coloquei aqui Valor Fantasia Por exemplo Cem reais de dízimo Cem reais de energia Quarenta reais de água Cinquenta reais de internet Vinte e cinco de Netflix E a Netflix básica De cada dia Escola de criança Feira A mensalidade do celular E de uma média Por exemplo Tá de oitocentos e sessenta e cinco A gente sabe Que esse valor é irreal Que normalmente As pessoas gastam mais Ou tem outros tipos de custos Mas aqui você consegue Tá bom Visualizar direitinho O que é que você tá gastando Pra quem trabalha Com carteira assinada Ah, Sara É muito fácil Vocês recebem o dinheiro No mês Já sabem Aquele valor certo Que vai entrar Beleza Então é mais fácil É mais fácil Por quê? Porque a gente já sabe Aqui quanto é Já sabe quanto aqui Entra de salário Então não é interessante Gasta mais do que você Recebe, né? Outra coisa Quer juntar um dinheirinho Se você quiser Você pode acrescentar Como uma conta Aqui tá Um custozinho variável Ah, eu quero juntar O dinheiro em casa Eu quero juntar Na poupança do banco Aí você bota aqui Qual é o valorzinho Que você quer Que já soma E todo mês Tenta juntar Um trocadinho Qualquer coisinha Que conseguir E já entrou A gente tá no lucro Isso é um exemplo Tá? O que mais queria dizer Aqui pra vocês? Ah, sim Ah, Sara Mas eu sou autônomo Eu ganho Dinheiro partido Segue o mesmo plano Segue o mesmo plano Tá bom? Anota direitinho Planeja direitinho Deixa eu organizar aqui A câmera pronta O plano é o mesmo O plano é o mesmo O plano é o mesmo Você vai anotar Vai colocar tudo O que tem de principal Pra você gastar primeiro Tá bom? O que é que você tem que pagar Na verdade Primeiro E vai aquilo Em ordem decrescente Vai vendo a questão De vencimento Vencimento de escola Vencimento de cartão Vencimento das contas E você vai organizando Eu ganho partido Eu ganho por semana Então a partir do que você vai recebendo Cada semana Você vai Se conseguir juntar Melhor ainda Se não conseguir juntar De uma semana com a outra Infelizmente Você vai pagando Pela ordem Ordem de vencimento O que é que vence primeiro Você vai pagando O interessante é que tá tudo Se não conseguir A gente arruma uma renda extra Vai vender alguma coisa Pipoca no sinal Água Faz alguma coisa dentro de casa Aqui vai ser um vídeo Que eu também vou trazer Pra vocês Ensinando um jeitinho De vocês ganharem dinheiro Dentro de casa Se quiserem esse tipo de vídeo Me fala aqui Nos comentários Tá bom? Então é basicamente isso Tá bom gente? É como eu faço aqui em casa É como funciona A todos esses anos Tá? Eu tô casada há 6 anos Junto com meu marido A gente já tem 12 anos E desde sempre Eu sempre fiz assim E é assim que tem dado É assim que A gente não tem problema Com cartão Não tem problema Com ficar devendo nada E não ter dinheiro De uma feira Não ter dinheiro De uma conta E ainda conseguir juntar Um trocadinhozinho Nem que seja Uma laminhazinha No banco Pra poder dar uma voltinha Fazer um passeio Qualquer coisa Que que é? Então O segredo de tudo gente É tentar se programar Tentar se organizar Não é fácil A gente sabe que A situação que o Brasil Tá vivendo financeiramente Atual Tá difícil Pra muita gente Então se não faltou nada Na sua casa Agradeça a Deus Né? Por não ter faltado E fruto de muito trabalho Né gente? Então é isso Tentem fazer Na casa de vocês Me conta O que é que vocês acharam Se ficou claro Se ficou de um jeito Facinho Tá? Que o plano aqui É facilitar A economia de casa São dicas de casa Coisinhas fáceis Mas que se você leva a sério Faz toda a diferença Tá bom? No seu orçamento No seu planejamento E é Uma perreio a menos Uma dor de cabeça A menos Tá bom? Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Me fala nos comentários O que é que acharam Se é novo por aqui Inscreva-se Tá bom? Seja muito bem-vindo Espero muito que tenham gostado Sim Compartilha Tá bom gente? Compartilha no grupo Dos amigos Compartilha com aquela amiga Aquele amigo Que tem dificuldade Em se organizar financeiramente Então é isso Até o próximo vídeo Muito obrigada Por ter assistido até aqui Tchau tchau Tchau